Versão Brasileira, DL no Beat DL no Beat, é mais um hit, hein? Atolo, Deus, é vapor O Tiringa já lançou o novo hit O DL já lançou o novo hit A docinha estourou, atolou o dedo e posta o clipe A docinha estourou, atolou o dedo e posta o clipe A docinha estourou, atolou o dedo e posta o clipe A docinha estourou, atolou o dedo e posta o clipe A docinha estourou, atolou o dedo e posta o clipe A docinha estourou, atolou o dedo e posta o clipe A docinha estourou, atolou o dedo e posta o clipe A docinha estourou, atolou o dedo e posta o clipe Ele no beat, é mais um hit, hein? Atola o dedo nessa porra O Tiringa já lançou o novo hit O TL já lançou o novo hit A dancinha estourou, atola o dedo e posta o clipe A dancinha estourou, atola o dedo e posta o clipe Atola o dedo nessa porra Se for pra fazer pergunta, você não faz Acola o dedo nessa porra Tá pensando que eu sou uma idiota? Acola o dedo nessa porra Se for pra fazer pergunta, você não faz Acola o dedo nessa porra Tá pensando que eu sou uma idiota? 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 Tá pensar que eu sou uma idiota? Amém.